Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As normas para a produção e distribuição de água Missionários de vários países participam de formação na CNBB O trabalho de conscientização sobre o abandono de animais no campus da Ufra em Belém A colônia de férias do Mangal das Garças E o nosso bate-papo musical de hoje é em homenagem ao Dia do Rock com a banda B3 Hoje é sexta-feira, 15 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as normas para as empresas que trabalham com a produção e distribuição de água Essa semana o Ministério Público reuniu representantes dessas empresas Para tratar sobre as irregularidades detectadas em trabalho de fiscalização Durante a reunião foi apresentado um relatório constatando a utilização de material reciclado Problemas nos lacres e nos poços de água Mayra Leal conversou com a promotora Joana Coutinho Para saber o que foi discutido na reunião e qual será o encaminhamento a partir de agora A operação já está na sexta fase Nela é fiscalizada se a empresa tem licença para trabalhar e a qualidade da água A gente está vendo realmente uma coisa que aparentemente não tinha sido vista nessa intensidade antes É saúde pública também Todos nós consumimos água Então são dez órgãos juntos Então a gente está vendo Quando vamos todos juntos A gente vai ver da parte dele, da parte fiscal Até recolher amostra de água Até ver se tem outorga Se os garrafões estão de acordo com as especificações Consumo A gente vê, está vendo tudo No Pará existem mais de 40 empresas Algumas de água mineral E outras de águas adicionadas de sais A água mineral, ela vem do solo Ela tem que ter uma outorga do NPN Que é um órgão de mineral nacional E ela não tem nenhum aditivo Já a água adicionada de sais É uma água que pode ser até mesmo de poço E ela é adicionada com sais Geralmente cloreto de sódio Ou alguma coisa parecida com isso Então ambas são legais Nenhuma das duas é legais Só que a água mineral, ela tem uma O modo de preparo dela de envasamento Ele dá mais trabalho E é mais caro do que é adicionado A ação de fiscalização já fechou Quatro empresas que envasilhavam água no estado Uma operação que envolve vários órgãos Nós vimos problemas sérios de higiene Vimos problemas também de garrafão Falta de documentação E outros também que a gente continua vendo Mas a operação só vai acabar Quando todas as empresas que nós temos na relação Foram visitadas Que é algo em torno de 40, 45 empresas mais ou menos Nós fizemos até agora 18 Até essa fase agora E aí em agosto nós vamos continuar E agora só quando terminar todas as empresas Que a gente vai ter o balanço final Cabe ao Inmetro Pará A fiscalização do vasilhame da água Se o vasilhame está dentro das normas Emitidas e regulamentadas pelo Inmetro Nossa área de atuação Além do apoio institucional A todos esses órgãos envolvidos Operacionalmente Então assim, a nossa fiscalização está se atendo ao vasilhame E a quantidade de litros de água Então se tem que ter 20 litros Tem que ter 20 litros de água E a gente sabe que isso não está acontecendo E é o vasilhame Se está dentro da validade Se esse produto não é reciclado Porque o vasilhame não pode ser reciclado Os órgãos agora analisam A criação de um termo de ajustamento de conduta Com normas para diferenciar os dois tipos de água Que tenham características visíveis para os consumidores Então assim, a população quando for comprar um produto desse Tem que verificar Porque a água adicional de saia É um produto geralmente mais barato A água mineral não E verificar o vasilhame e o rótulo O rótulo tem que estar em letras nítidas O vasilhame dentro da validade A gente pede para a população também Orienta a população Que ela fiscalize se aquele garrafão É da mesma empresa do rótulo Porque está havendo também uma confusão A determinada empresa A Pega o vasilhame da empresa B E está uma mistura meio maluca no mercado O PROCON conta também com o apoio da população Correto A população, como eu falei anteriormente Tem que exigir o comprovante fiscal O cupom fiscal ou a nota fiscal Eu sei que às vezes a gente tem preguiça Vai parar no posto de combustível Não exige o cupom Nós precisamos fazer isso Porque o nosso direito começa Quando você comprova que adquiriu determinado produto E para isso tem que ter o documento ABE Que é o documento fiscal Denunciar para nós Aqui pelo aplicativo Pelo 151 Pode vigilar Para a vigilância sanitária também Proprio e médico Qualquer órgão que esteja Envolvido na operação Pode ser avisado Que com certeza Nós como um todo Vamos tomar alguma providência Marcos, como a gente pôde ver Existe uma diferença entre as empresas Que vendem água mineral E aquelas que acrescentam sais às águas Por isso existe uma operação Que envolve vários órgãos Para fiscalizar e garantir A qualidade dessa água Eu estou aqui com a promotora Joana Coutinho Que é a promotora da defesa do consumidor E ela vai me falar um pouquinho O que já foi feito Em relação a isso Teve uma reunião agora Para garantir essa diferença Em relação às águas minerais E às águas adicionadas de sais O que vocês perceberam? As irregularidades que foram percebidas até agora? Na verdade Essa reunião já é o resultado Da fiscalização que está sendo feita Nas empresas Começou essa fiscalização Com base em denúncias Que foram feitas De que haveriam pessoas Que estariam invasando água Da torneira Em garrafões de água mineral E colocando os lacres também Como se fosse de água mineral Induzindo o consumidor No caso a erro Porque o consumidor está comprando Um garrafão de água Achando que é água mineral E a água não é mineral Essa investigação já tem Alguns meses que começou Então essa é a primeira reunião A primeira reunião foi feita Só com as empresas Que trabalham com água mineral Para evitar que as empresas Que trabalham de forma irregular Porque nem toda empresa Que trabalha com água adicionada de sal É irregular Na fiscalização que foi feita Pelo PROCON Acompanhado de outros órgãos Algumas dessas empresas Que foram consideradas Realmente Que estavam totalmente Irregulares Já foram lacradas Porque elas não tinham Condições nenhuma De atuar no mercado E outras empresas Estão atuando no mercado E precisam fazer alguns ajustes Essas empresas que precisam Fazer alguns ajustes Nós vamos fazer uma reunião Talvez no início do mês que vem Para que elas Possam fazer o trabalho delas De acordo com o que diz Ou dispõe a nossa norma Com relação às boas práticas No invasamento de água Mesmo que seja água adicionada de sais Ou água potável Nós temos Regulamentos de boas práticas E assim Como é que o consumidor Pode ajudar nessa situação? Como é que ele pode verificar Na hora que ele compra uma água Se aquela água está regularizada Ou não? Existe uma forma? O principal requisito Eu acho que ele tem que observar Ou melhor desconfiar É o preço Que normalmente O custo da água mineral é 1 E o custo da água Que o cara vai só invasar Na torneira às vezes Lógico que é muito mais barato Para o cidadão Então ele vai vender Mais barato também Mas já tem que observar A questão do preço Se o preço Com a diferença for grande Já tem que desconfiar E a questão do lacre também Verificar se o lacre É realmente o lacre daquela marca Se tem alguma coisa Alguma inconsistência no lacre Tem algumas formas Realmente do consumidor Verificar que aquela água Pode não ser a água Que ele acha que está comprando E assim O consumidor pode denunciar também? Como que ele pode denunciar? O consumidor não pode Ele deve denunciar A partir do momento Que ele verificar Que tem alguma coisa estranha Com relação àquela distribuição Daquela água Seja pela embalagem Seja pelo preço Ele tem que denunciar Sim Porque foi detectado Empresas que estavam Vazando a água De forma clandestina Sem nenhum critério E assim doutora Essa denúncia pode ser feita De que forma? Para que órgãos? Pode ser feita diretamente Para o PROCON Ou no próprio Ministério Público Entendi Então vai ser feita Uma ação em conjunto Para ver O que fazer com aquela empresa E fiscalizar Se dá tudo o que serve Tem que primeiro Identificar qual é a empresa Que está fazendo Porque às vezes a pessoa Denuncia Que manda até um vídeo Mostrando que a pessoa Está engarrafando Envasando a água Na torneira Mas aí não manda Qual é a empresa Então é uma das funções Também é localizar Quem é que está fazendo isso Entendeu? E aí comparecer O grupo de fiscalização lá Para verificar Se ela tem autorização Se ela está Ela é regularizada ou não Tá certo, doutora Muito obrigada Por conversar conosco Então é isso A operação de fiscalização Da água Vai até agosto Ela já está entrando Na sua sexta fase E todos esses órgãos Contam também Com o apoio do consumidor Na hora de denunciar E encontrar Essas irregularidades Marcos, é com você Um projeto acadêmico Pode ganhar a mesa Dos paraenses E garantir um café Da manhã mais nutritivo Estudantes da UEPA Produziram um pão francês Feito do soro do leite De búfala O soro do leite De búfala É utilizado somente Para alimentação animal E depois descartado Como possui Uma elevada demanda Bioquímica Polui 100 vezes mais Que o esgoto doméstico Por se tratar De um resíduo Quando não É encaminhado A alimentação animal Este soro É despejado Aí Nos corpos d'água E aí Como bem sabe Este soro Por ter um valor Nutricional muito alto Ele gera uma demanda Bioquímica De oxigênio Elevada Um resíduo Que agora Tem um aproveitamento melhor É um dos principais Ingredientes Para a produção Desse pão francês A ideia da produção Do pão francês Com incorporação Do soro proveniente Da produção Do queijo do Marajó Surgiu a partir Da disciplina De panificação Em que é aproveitado E é discutido Nessa disciplina O aproveitamento De diversos resíduos Oriundos Da região do Marajó A diferença Principal E única É a substituição Da água Na formulação Tradicional Do pão francês Pelo soro Proveniente Do queijo do Marajó A ideia partiu Dessas jovens Do curso de tecnologia De alimentos Do campus Salvaterra No arquipélago Do Marajó Que é referência Na produção De queijo Com leite de búfala Com a adição Do soro Bubalino Nós Como o nosso colega Já falou Apresentou resultados Principalmente Quanto ao aroma Mas principalmente Com a textura Do pão Apresentou muito mais crocante Devido ao soro Ter rico em sais minerais Que isso é um fator importante Que contribui No melhor resultado Quanto a esses atributos sensoriais A produção é simples Não difere tanto Do pão francês normal Somente Que ao invés da água Acrescenta-se o soro O processo de elaboração Do pão Ele surgiu Principalmente Com o intuito De reaproveitamento Desse soro Ele começa A partir da adição Do trigo E dos demais Ingredientes secos E por último A gente faz a adição Do soro do leite Que é o principal ingrediente Que é o diferencial Da nossa formulação O preparo Conta também Com outros ingredientes Que melhoram o sabor A crocância E a textura do pão Nós substituímos A água pelo soro Que também é um líquido Muito proteico Ele é um resíduo Que é descartado Mas nós descobrimos Que ele também tem Um alto valor nutricional E agrega proteína Ao nosso produto Tem outros aditivos Como o emulsificante Condicionador de massa Que eles atuam Na qualidade do pão Para dar crocância Que é a característica Do pão francês Que a gente come Que a gente consome No dia a dia A ideia é que esse trabalho Não se restringe A academia Mas sirva também Para fins industriais Dando mais uma alternativa Ao consumidor E claro Com valor nutricional maior Você vai ter aí Um ganho nutricional Em termos de proteína Que a gente vai estar Incorporando uma proteína Animal a este produto No caso a caseína Bem como outros constituintes Que são solúveis Estão presentes neste soro Como por exemplo Vitaminas E o principal mineral Presente no leite Neste soro No caso derivado do leite É o cálcio Que tem aí vários estudos Que mostram a questão Da tratamento Contra osteoporose Doenças Que são advindas Da falta de cálcio E que pode estar tendo Esse ganho nutricional a mais Os servidores Da companhia de saneamento Do Pará A Cozampa Decidiram suspender A paralisação da categoria E voltar às atividades Após uma decisão Do Tribunal Regional do Trabalho De considerar abusiva A greve dos trabalhadores A Cozampa confirmou Que todos os setores Da companhia Seriam restabelecidos Até esta quinta Os trabalhadores Entraram em greve No último dia 31 de maio E afirmam que Apenas 5% Da categoria Mantiveram os serviços Considerados essenciais Os servidores Reivindicam Reajuste salarial E melhores condições De trabalho Em decisão liminar Na última terça-feira Aqui em Belém O desembargador Vicente José Malheiros Havia determinado Que 70% do efetivo Deveriam continuar trabalhando E em caso de descumprimento O sindicato da categoria Poderia pagar multa De 25 mil reais Ao dia Algumas das opções Para as férias Das crianças em Macapá São os projetos Meu Maracujá Amarelo E férias no Quintal Que acontecem De 18 a 29 de julho No bairro central Da capital amapaense Mayra Leal Tem mais informações Marcos, estão previstas Seis oficinas De incentivo A criação E produção artística Das crianças A ideia do projeto No Quintal É uma forma também De promover A interação com a natureza E incentivar O imaginário infantil As inscrições Seguem até o dia 18 de julho E podem ser feitas Por telefone Mayra Leal Para o Nazaré Notícias Em uma operação Do Ministério da Agricultura Realizada esta semana Fiscais federais Aprenderam 40 toneladas De queijo mofado De origem clandestina A 180 quilômetros De Marabá Na BR-155 No sudeste do Pará Além de mofado O queijo aprendido Estava com insetos Segundo os fiscais federais O produto aprendido Seria lavado E reembalado Com rótulos regulares Para comercialização Na região Os nomes dos responsáveis Pelo produto aprendido Não foram divulgados Na operação Essa semana Missionários de vários países Participaram de uma formação Na sede da CNBB Aqui no Regional Norte 2 Em Belém O objetivo do curso Foi contribuir Para o entendimento Da realidade Na Amazônia A formação A formação reuniu Agentes de pastoral Leigos Aspirantes Religiosos Seminaristas E padres Ao todo Foram 50 participantes Entre eles 20 pessoas Da Itália Índia Indonésia Costa do Marfim República do Congo E Polônia O objetivo deste curso É que chegue até Os missionários E missionárias Conhecer a realidade Do chão amazônico Onde eles estão atuando Através do seu trabalho E da sua missão Público alvo Nós temos 50 participantes São agentes de pastoral Seminaristas Leigos e leigas Sacerdotes E religiosos Os temas abordados No curso Contribuíram na missão De cada um O IPAR surgiu Com o objetivo Da igreja Dos bispos De fazer com que Os missionários Que cheguem para o Brasil Possam se encarnar Na realidade E abraçar A caminhada Seja a caminhada Dos povos Como a caminhada Da igreja Aqui na Amazônia Então esse curso O IPAR Que antes preparava Os padres Os seminaristas Hoje nos prepara A nós missionários Prepara Os religiosos E aos leigos Para conhecer Mais e mais A realidade Seja urbana Como rurais A realidade Da Amazônia Da igreja Para poder trabalhar E contribuir E caminhar Junto com o povo Na construção Do reino de Deus Além de missionários Estrangeiros A formação Também foi dada A leigos Da região Amazônica Ser missionário Eu já sou Agora ter condições De trabalhar Eu estou adquirindo Nesse curso Porque ele vem Nos preparar Nos orientar Como trabalhar Com a diferença Aqui na Amazônia Então por essa razão Ele tem grande importância Na minha vida Como missionária Que sou A formação É ministrada Pelo Instituto De Pastoral Regional O IPAR Que este ano Comemora 45 anos De existência Na Amazônia Uma coisa Nós precisamos ter claro A presença Do IPAR Nesses 45 anos É de extrema Importância E valor Especialmente Para os leigos E leigas Na formação Na capacitação Na qualificação E ao fazer Parte da família IPAR Vão percebendo Como é importante Se formar E através Dessa formação Ser a presença Profética A presença Dentro desta Realidade Diversificada Mas também Uma realidade Que traz Muitas alegrias Mas precisamos Ser essa presença De formação O número de pessoas Com até 35 anos Que tem investido Em um negócio próprio Vem crescendo Segundo o SEBRAE Para ter sucesso Os novos empreendedores Devem estudar Bem o mercado De atuação Hoje a gente Vai conhecer A história De uma jovem Que é exemplo De empreendedorismo Muitos jovens Profissionais Desejam Ter o seu próprio negócio Para isso Necessitam De um espírito Empreendedor Que os direcione Ao sucesso Clariana É uma jovem De 24 anos Que há 5 Abriu uma empresa De promoção De diversos tipos De eventos Saindo no curso Do IFPA Junto com um grupo De amigos Do mesmo curso Nós tivemos a ideia De montar uma equipe De recepção E cerimonial Até para Já que o curso Não pedia um estágio Mas a gente resolveu Estagiar por conta própria Então a gente Participava de alguns eventos Da própria instituição E oferecia o serviço Para outras empresas Até outras empresas De eventos Para se adequar E ir conhecendo O mercado E conhecendo Como é trabalhar Com eventos Fora da sala de aula Ao longo do tempo A Clariana Foi moldando Sua forma de trabalhar De acordo Com as exigências De mercado Oferecendo serviços Que não pesassem No bolso do cliente Mas principalmente Que possibilitassem A realização De sonhos No início A gente até Trabalhos gratuitos Fizemos Mas Teve que ter Um certo investimento Eu nunca investi No uniforme Primeiramente No equipamento Da equipe E no nosso desenvolvimento Os jovens Usam a tecnologia Para transformar Ideias Em projetos concretos Com muita agilidade E foi essa tecnologia Que garantiu Um ponto positivo A mais No negócio De Clariana Personalizar Naquele momento É o que mais Traz diferencial Também na nossa equipe Além Atualmente Com a crise De mercado Trabalhar Fazer um evento Não é tão barato E contratar Alguém Para fazer O teu evento Às vezes Não parece ser Tão importante Mas é o que dá A base De todo evento Porque Ter aquela assessoria Ter aquele apoio De quem já tem A experiência É bem melhor Então Para dar oportunidade Para que todo mundo Tenha esse serviço O que a gente fez Foi se adequar Ao mercado E aos clientes Mas é importante Levar em conta Que habilidades Ideias Vontade E determinação Muitas vezes Não são o bastante Para se alcançar O êxito E é possível Encontrar muitos Obstáculos À frente E a idade Pesou um pouco Nesse negócio A dificuldade pessoal É que ainda Ainda atinge um pouco Por exemplo A falta de confiança Na nossa capacidade Para ser mais jovens Toda a equipe Tem uma faixa etária De idade Um pouco mais nova Fisicamente também Quando a gente chega No evento Aqueles olhares De desconfiança Ainda atinge Mas com o tempo Foi mudando Mas o nosso Foi um grande incentivo Até de mostrar Que a gente pode fazer Melhor ainda Aquele evento Para mostrar Que a idade Não tem nada a ver Com a capacidade Então no final do evento Os olhares de desconfiança Já começavam a ganhar Um olhar de confiança De satisfação De ter participado De um evento Tanto o convidado Quanto o cliente Que deu tudo certo Que foi bacana Então aos poucos Foi mudando E você pode ajudar Aqui na produção Do Nazaré Notícias É só enviar Para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Sugestões de entrevistas E reportagens 988023444 E assim você faz parte Da produção Do Nazaré Notícias E você acompanha Ainda nesta edição O trabalho de conscientização Sobre o abandono De animais No campus da Ufra Em Belém Colônia de férias Do Mangal das Garças E o nosso bate-papo Musical de hoje É em homenagem Ao dia do rock Com a banda B3 Voltamos com o Nazaré Notícias Agora falando Sobre animais abandonados Pesquisadores E técnicos Da Universidade Federal Rural da Amazônia Querem conscientizar Os frequentadores Do campus da Ufra Aqui em Belém E os moradores Do entorno Da universidade Para que não abandonem Animais domésticos Na área da instituição O abandono de animais É crime previsto Na lei federal 9.605 De 1998 Que prevê De três meses A um ano de detenção E multa Mas a falta de denúncia Não permite Que ela seja aplicada Com sucesso O que facilita O crime Infelizmente Isso ainda não é Visível Realmente Porque a partir do momento Que tiver realmente Acontecendo As pessoas vão ter Receio em abandonar Esse animal A pessoa que estiver vendo Fotografa Denuncia Vai atrás De seus direitos Porque a maioria Desses animais Que estão indo na rua Não pediram Para estar sendo abandonados Eles querem um lar Eles querem um cuidado O animal está maltratado O proprietário Tira o animal Mas não quer cuidar do animal Isso também é maltrato Um dos lugares Em que o crime É mais comum É no campus da Ufra Em Belém Diariamente Cães e gatos São deixados aqui O que acontece Em muitos dos casos De abandonos É que as pessoas Vêm aqui procurar Atendimento No hospital veterinário Percebem que há um curso Para tratar do animal E não querem arcar Com essa dívida Então acabam deixando Os animais por aqui mesmo Na maioria dos casos São filhotes Ou então animais doentes Porque o dono Ele tem que ser responsável Pelo seu animal O animal não está ali Só Ah é um filhotinho É bonitinho O animal cresce E o animal precisa De cuidados Precisa de ser vacinado Precisa ser alimentado Precisa ter um ambiente Adequado para ele viver Porque é uma vida Que está ali Então o animal Ele tem que Cresce Ele tem que chegar A velhice também Então o proprietário Ele tem que estar certo De que realmente Ele vai querer aquele animal Não simplesmente Ah eu vi um animal Ali na rua Peguei E depois Será que ele vai ter condições De manter esse animal Até o fim de sua vida Porque essa é uma responsabilidade Do proprietário Os animais abandonados No campus Não tem espaço Nos canis e gatis Porque estes Já estão com superlotação Então acabam ficando No mato Nas salas de aula E podem transmitir doenças Porque esses animais São abandonados A gente não sabe A origem desses animais Muitas vezes Os animais estão doentes E isso A gente não sabe Qual é a causa Dessa doença E pode ter envolvimento De zoonose sim Foi por conta desse abandono Que a universidade Decidiu iniciar Uma campanha de conscientização Então esses animais São abandonados Quase que diariamente E isso vem trazendo Transtorno dentro da universidade Seja para os alunos Seja para os professores Funcionários Porque há uma concorrência Muito grande São de comida De alimento E por abrigo Então os animais Chegam em vários prédios Muitas vezes até salas de aula Em busca de uma pessoa Que já alimentou E ele vai atrás Desse alimento Principalmente A nível do restaurante Universitário Principalmente Para que a campanha Dê resultados É importante Que as pessoas Denunciem o abandono De animais O que a gente está pedindo Internamente Que qualquer situação Suspeita de abandono Chegue com a vigilância Da UFRA Com a vigilância Terceirizada E denuncie Tente Chegar com o proprietário Que está tentando Abandonar esse animal Convencê-lo De tirar esse animal Daqui E ter a responsabilidade Porque o dono Ele tem que ser responsável Pelo seu animal E você acompanha agora A previsão do tempo Para este final de semana Na Amazônia Em São Miguel do Guamá A previsão Para o final de semana É com sol Entre nuvens Durante a manhã E pancadas De chuva à tarde A temperatura mínima Prevista É de 22 graus E a máxima De 33 No município De Redenção No sul do Pará O fim de semana Tem previsão De tempo Com sol forte Durante todo o dia A temperatura mínima Será de 23 graus E a máxima De 32 Em Lábia No estado do Amazonas A previsão Para o fim de semana É de chuva forte Durante todo o dia A temperatura mínima É de 24 graus E a máxima De 34 Música Música A carne bovina Apresentou reajuste De preço Pelo sexto mês Consecutivo No ano de 2016 Na região metropolitana De Belém Segundo pesquisa Do Diese Pará A alta acumulada Neste período Alcança quase 8% Superando a inflação Calculada Para o mesmo período Que ficou em torno De 5 No final de 2015 O quilo da carne bovina De primeira Foi comercializado Em média A 20 reais e 36 centavos Em janeiro Já estava custando 20 reais e 79 centavos Cerca de 30 crianças Estão participando De atividades manuais De produção de artesanato Em uma colônia De férias No Mangal das Garças Nossa equipe Acompanhou a diversão Dos pequenos Nem dá para acreditar Em tanto sossego Mês de julho Aí As crianças Tranquilas e atentas Ao trabalho Essa é a colônia De férias Do Mangal das Garças Que já acontece Há 5 anos Já são 5 anos Já são 5 anos Trabalhando com as crianças Mostrando para elas A importância De respeitar o meio ambiente E cada ano A gente busca um tema E esse ano O tema é Os polinizadores E os dispersores Mostrar a importância Para essas crianças Desse cuidar Desses animais Que no futuro Vão fazer falta Aqui eles mesmos São responsáveis Pelo projeto Em construção Que são jogos Miniaturas Brinquedos A ideia É construir E agregar conhecimento Quando você fala Em colônia de férias Geralmente você pensa Naquele ambiente Não, aqui a gente chama Colônia de férias Onde elas constroem Levam tudo O que constroem Elas mesmas Fazem a construção E a gente vai Agregando esses conhecimentos Ontem mesmo Tinha as abelhas Aqui dentro do espaço Para eles saberem A importância Eles experimentaram O mel da abelha Então isso é muito legal Porque aí eles vão Levar daqui Esse conhecimento E aí eles vão Levar isso sempre adiante A colônia de férias Do Mangal das Garças Já acontece Há 5 anos Sempre com foco no meio ambiente Com o objetivo De tornar as crianças Multiplicadoras De conhecimento E olha Que elas dão Verdadeiras aulas Na verdade Eu já sabia Já muita coisa Mas eu aprendi Algumas coisas Como os seres Que eles dispersam As sementes no ar São seres dispersores Esses seres também Sementeiam As sementes Os seres Despolinizadores Se perguntar São seres Como o beija-flor Que vão de flor em flor Bebendo seu néctar Como eles tem uma parte Umas perninhas Alguns tem umas perninhas Eles levam nas perninhas Um pozinho Chamado pólen E esse pozinho Quando ele vai em outra flor Ele vai na outra flor Fazendo a polinização Agora Samuel E com relação a não poluir o meio ambiente Você aprendeu também? Sim Olha só É importante não poluir o ambiente Porque cada vez mais Estamos poluindo o ambiente Para fazer mais cidades Também Mais ruas Olha só Uma parte importante do desenvolvimento São os parques O Mangal das Graças Por exemplo Ele também Ele é Antes Ele tinha bastante floresta Agora Olha só Estava um pouquinho pavimentado Mas ainda assim É um pedacinho da biodiversidade E já aprendeu também a reciclar É A reciclar também Muitas coisas que usamos aqui São feitas de coisas recicladas Por exemplo O chão Olha só Está vendo ali É o caixita Olha só Ele é feito de caixinhas recicláveis Caixinhas como Tem a caixinha de suco que a gente bebe Caixinha de leite Que a gente bota lá no café com leite É disso aqui que isso é feito É feito de papelão A mesma coisa As mesas Ele também Olha só aquela cabozinha ali É a mesma coisa Lucas está adorando a colônia Já aprendeu muita coisa E se diverte bastante Eu já aprendi que Sem os policiadores Que são morcegos Aí abelhas E borboletas Sem policiadores O mundo ficaria daquele jeito Como estaria ali naquele mapa Mas com os policiadores Ele ficaria assim florido Além do conhecimento ambiental Eles adquirem noções de cidadania O importante é isso Que você trabalha também a cidadania É respeitar a fila Não fazer diferença de classe Ou seja, eles respeitarem isso E os voluntários A gente cria os voluntários Que é o caso da Érica Que ela hoje é uma voluntária Ela já fez a colônia há dois anos atrás Inclusive esse ano Ela fez 12 anos aqui dentro do espaço O aniversário dela foi aqui Então você vê que você está plantando Uma semente contínua Sabe, não é só uma colônia de férias Para passar ao meio de julho É uma coisa que você planta E isso vai colhendo Para todo, para sempre Sempre isso Érica participou da colônia em 2014 Mas resolveu voltar como voluntária Já faz isso há dois anos Ah, porque eu queria ajudar as crianças O que eu já aprendi O que eles não sabem Eu ajudo a fazer as massinhas O jornal e o pote-retrato A colônia de férias está encerrando Mas julho ainda não acabou E nem a programação por aqui Essas duas semanas Sábado agora encerra A segunda turma da colônia E nas outras duas semanas Pela quantidade de pessoas Que tentam se inscrever A gente vai abrir as oficinas São 30 crianças por dia Aí elas vêm, passam o dia Vão embora no outro dia Até o final do mês A fotógrafa Carol Caled Apresenta a sua primeira exposição individual No Museu de Arte Sacra O trabalho é intitulado Mundo Céu A visitação segue até o dia 31 de julho E a entrada é franca Há algumas semanas Nós conhecemos a realidade De um atleta de Taekwondo Que está nos sinais de Belém Pedindo ajuda para participar De um campeonato O que vamos mostrar agora É o projeto que descobriu Esse atleta E muitos outros talentos no esporte Quem vê Jefferson pedindo nos sinais Para poder competir e garantir uma vaga Na seleção brasileira de Taekwondo Nem imagina o que ele faz nas horas vagas Aqui na Associação Comunitária Guamaense Jefferson é um dos professores de Taekwondo De crianças desde os 4 anos Até adultos Bom, nem se sabe Não há limites de idade para a prática do esporte Esse projeto nasceu no coração do Guamá Há 11 anos Uma iniciativa do professor Júnior Freire Para reduzir a criminalidade A gente via O índice de violência muito grande E aí um dia a gente Na frente da nossa casa A gente viu dois garotos Sendo chamados para roubar mesmo Vamos roubar E aí eu segurei os dois Ninguém vai roubar Vocês querem aprender uma arte marcial? Taekwondo ninguém conhecia Inclusive Taekwondo O que é Taekwondo? Ninguém sabia E aí a gente foi treinar E a partir daí A gente A associação cresceu Com dois garotos Que estavam sendo Cooptados pela criminalidade A gente conseguiu dar um rumo Inclusive um deles hoje É policial militar É concursado a polícia militar Através desse esporte olímpico É possível garantir Novas oportunidades às pessoas Ele desperta interesse E promove a disciplina E a responsabilidade Respeito Principalmente o respeito Disciplina as pessoas Faz com que elas se tornam Pessoas melhores Para a sociedade mesmo Tirou Poderiam estar Fazendo coisas erradas Mas estão aqui Treinando uma arte marcial Que disciplina Que faz com que elas aprendam A respeito pelo seu próximo Não depende de ser homem Mulher Mais velho Mais novo É o respeito pelo próximo Seu Gregório Decidiu aprender o esporte Há seis anos E hoje Reserva um tempo Do seu dia Para se dedicar Voluntariamente A dar aulas aqui Eu passei a me interessar Pelo esporte Através do meu filho Que começou a treinar Com o professor Júnior Aí ele me incentivou A treinar Aí hoje Vai fazer mais de seis anos Que eu estou treinando Aqui nesse projeto E hoje já sou formado E adivinha Quem é o filho De seu Gregório Nosso faixa preta Jefferson Um filho amado Que recebe Todo o apoio do pai Apoio sim Tipo assim Antes dele fazer alguma coisa Ele vem me comunica Se dá certo ou não Diga Vai atrás do seu sonho Jonathan É um jovem atleta Forte Decidido E sempre interessado No taekwondo A minha mãe veio aqui Aí eu fui vendo assim Foi me interessando Assim Aí eu fui vendo as lutas Assim Foi Foi treinando lá em casa Assim Aí até Aí A minha foi vagando Exame de faixa Foi lutando Assim Até chegar a esse ponto O projeto começou Há 11 anos Com uma associação São oito No início Eram dois alunos Hoje Cerca de 300 pessoas Fazem parte Desse sonho realizado Só para se ter uma ideia Hoje A associação É tricampeã Paraense De taekwondo Muito feliz Tu vê O Jefferson Por exemplo O Jefferson Ele é o meu aluno Mais graduado Depois de mim Na associação Ele é o mais graduado E assim Tu saber Que eles estão virando Pessoas de bem Que começou Criancinha ali com a gente E a gente tem uma história Toda de vida A gente viaja muito A gente é cúmplice de tudo Entendeu E então saber Que essas pessoas Viraram pessoas Cidadãos de bens De caráter É show A gente é show Isso Auditores e analistas Da Receita Federal Aqui em Belém Se reuniram na manhã Desta quinta-feira E decidiram aderir Ao movimento nacional Os servidores Vão paralisar As atividades Nos postos aduaneiros O cheque especial Por exemplo Pode ser uma opção Mas com a taxa de juros Elevada O custo pode sair Muito alto E pode duplicar A dívida Antônio Júnior Busca equilibrar A renda mensal Com os gastos Para evitar Ficar no vermelho Ou mesmo Ter que recorrer Ao crédito bancário Porque eu faço Um controle muito rigoroso Nas minhas contas É tudo na ponta do lápis Porque se não for assim Não dá certo Mas nem todos São como Antônio Muita gente Se endivida Fazendo empréstimos Bancários E utilizando O cheque especial É importante Ressaltar Que o uso Do cheque especial É aquele tipo de crédito A ser utilizado Em 30 dias O que é que acontece Geralmente a maioria De nós Acabamos Reutilizando Desse recurso E passamos Mais de 30 dias Para pagar É válido usar É Mas para quem Precise em até 30 dias Lembrando que Quando você Passa desse período Além de você pagar A taxa normal Que é de 30 dias Ainda vão incidir Outras taxas E mais a taxa De juros Por isso que Muitas pessoas Acabam entrando No ciclo vicioso Dona Antônia É aposentada Já precisou Fazer empréstimo Para pagar Uma conta urgente Mas acabou Se endividando Um pouco mais Eu também Fiquei pagando Todos os meses Adiantou quase nada Só adiantou um pouco Porque paguei Aqueles que estava devendo Marcílio Chegou a pagar Três vezes O valor do empréstimo Parcelei De 3 anos 36 vezes Antônio Também sentiu No bolso Os juros Do empréstimo Tentei recorrer Pela caixa econômica E não consegui Facilmente Mas depois que eu consegui Para pagar Foi uma luta Dados recentes Do Banco Central Apontam que em maio A taxa de juros Do crédito especial Subiu 232% ao ano É o maior patamar Em 20 anos Essa taxa Só perde Para o rotativo Do cartão de crédito Que é de 360,6% Ao ano Juntas Essas duas formas De empréstimo São as mais caras Do país A taxa de juros Aliás Do nosso país É uma das taxas De juros Mais altas Do mundo E nós temos Que lembrar Que esse ano Nós estamos Vendo uma crise Na economia Então requer Que as pessoas Tenham cautela Em adquirir Esses tipos De crédito Esses tipos De empréstimos Ela paga Muitos juros Vale a pena O planejamento Financeiro Vale a pena Parar Diagnosticar Entender Como é que está O seu orçamento Muito mais válido Do que você Entrar num ciclo Vicioso E perigoso De crédito Fazer o planejamento Financeiro Nem sempre é simples Mas é necessário Planejamento É a palavra de ordem E a gente já tem Seis meses do ano Então esse seria O momento ideal Para Faça o seu diagnóstico Ponha no papel Com tudo que você Está gastando Relacione Com a sua receita Veja quais são As mudanças De hábitos Que podem fazer Com que a pessoa Gere um equilíbrio Financeiro E até mesmo Depois daí Começar a poupar Parte desses rendimentos Para que quando ela Precise de uma Determinada quantia Ela já tenha Guardada Sem que ela tenha Que recorrer A esse tipo De modalidade De crédito Neste mês de julho Muitas pessoas Recebem a primeira Parcela do 13º E se preparam Para quitar Algumas dívidas Nesse momento Mais uma vez É importante Planejar O que é interessante Que se você Se encontra Em uma fase De superendividamento E isso Vai te auxiliar A sair desse Endividamento Vale a pena Agora também Não adianta Você pegar Essa parcela Não fazer um diagnóstico Não entender Como é que está O seu endividamento Porque lá na frente Você de novo Vai se endividar Ou seja É uma solução Que não vai realmente Trazer Digamos assim Benefícios concretos Para esse endividamento E agora você Acompanha A agenda cultural Para este final De semana Com uma apresentação Eclética O grupo Senta Peia Se apresenta Hoje no Sesc Boulevard O show Tem início Às 7 da noite E trará Sucessos populares E trabalhos Autorais do grupo A entrada é franca Já para a garotada A diversão Será na Livraria Saraiva A atriz Esther Sá Conta a história A lenda da criação Da noite Neste sábado Às 5 horas da tarde A entrada é franca Alunos do segundo ano De teatro da UFPA Promovem o espetáculo Mitos Uma apresentação Que vai mergulhar Na mitologia africana E afro-brasileira O evento será Nesse sábado E no domingo No estacionamento Da Escola de Dança E Música Da UFPA A entrada é gratuita Esta semana Foi comemorado O Dia Mundial do Rock Na Estação das Docas A partir deste Final de semana Vai acontecer O projeto Rock na Orla Que vai reunir Três bandas paraenses Nos próximos sábados Do mês A banda B3 É uma delas E é também Nossa convidada Do bate-papo Musical de hoje Quarta-feira Foi comemorado O Dia do Rock E para celebrar Essa data A gente conversa Hoje com a banda B3 Que é uma banda Que já tem 13 anos De história E surgiu justamente No dia 13 de julho Eu estou aqui com a Camila Que é a vocalista da banda Camila, como é que surgiu A banda B3? Então O B3 surgiu Num veraneio Né? Num mês de julho Como você falou E a época tocavamos Já juntos Eu e Moisés A gente já estava Fazendo um som por aí Moisés e meu padrasto E aí em Mosqueiro A gente conheceu Um outro cara Que gostou do nosso som E tocava super bem E a gente fez essa amizade E decidiu naquele momento Montar uma banda Isso foi em 2003 E nosso primeiro show Foi justamente Num 13 de julho Lá em Mosqueiro E desde então Estamos juntos Eu e Moisés Continuamos juntos Desde a primeira formação Pouco depois Entrou o Fabricinho Que não está aqui hoje E depois veio o Maurício Nessa formação Já temos pelo menos Uns 10 anos 11 anos Então estamos na estrada Juntos desde então E assim o nome B3 Ele vem desde o começo O que é que significa Vem desde o começo Quando a gente começou Os três sobrenomes Coincidentemente eram com B E aí ficou B3 Aí entrou gente Saiu gente E a gente manteve o nome Deixou do mesmo jeito E assim Vocês começaram tocando rock Ou isso foi se modificando O rock entrou depois Porque vocês tocam de tudo também A gente toca de tudo Na verdade a gente começou Fazendo MPB Porque nós éramos Um trio de dois violões e voz E aí logo que mudou Essa formação Que foi ainda no início A gente virou uma banda de rock Os outros estilos Que vieram depois O rock sempre esteve presente Desde que virou banda Com bateria, baixo, guitarra Já era rock E de músicas autorais Vocês disseram que vocês já tem Algumas gravadas Onde é que a gente pode Encontrar essas músicas Já que vocês ainda não gravaram o CD? Então a gente tem Um SoundCloud Que é uma plataforma digital De compartilhamento de música O endereço é SoundCloud.com Barra B3 Oficial E tem acho que Umas seis ou sete músicas nossas lá Algumas em versão não oficial Versão ao vivo Mas em breve Se Deus quiser A gente lança um EP Alguma coisa Tá no projeto de vocês Lançar alguma coisa Ou vocês querem continuar Com esse formato Mesmo tocando em baile Em eventos? Tá no projeto E assim A gente acredita de verdade Que uma coisa não nega A outra necessariamente A gente só não teve Como priorizar isso ainda Porque todos nós vivemos de música E graças a Deus A gente tem uma agenda Bem movimentada Então não dá pra largar a agenda Pra dedicar pra uma gravação Por exemplo Mas tá no projeto sim E acho que em breve Isso vai acontecer Então me fala um pouquinho Da agenda de vocês Onde é que vocês vão tocar agora No mês de julho? A gente tá nesse sábado Agora amanhã No Namaré 5 e meia da tarde Fazendo pôr do sol Namaré Na São Boaventura Aquela ruazinha que fica No fim da Tamandaré E a noite no Old School Que é às 10 da noite E lá só rock and roll Vai ser bem bacana também No domingo Palafita Palafita tocando de tudo A gente faz pôr do sol também 6 da tarde Quem já foi Saiu com a maior festa É bem pra cima Bem animado Então esse fim de semana É essa a programação Acho que a gente ainda faz O outro sábado no Old School também E todos os sábados de agosto A gente tá lá Com um projeto novo Junto com a banda Helpers Que é uma banda cover de Beatles Vai ser bem legal também A gente vai contar a história do rock Dos anos 60 até os anos 2000 E aqui na estação Vocês tocam no dia 23 No projeto Rock na Orla Que vai ter várias bandas Nesse formato de Pocket Show O que vocês prepararam Pra esse sábado? A gente toca aqui na estação Há algum tempo No palco móvel Na verdade desde o início da banda A gente toca na estação Vai e volta Já fez boas temporadas aqui Mas é a primeira vez Que a gente faz esse projeto Tocando aqui fora Para as pessoas Então como é uma oportunidade De falar com um público Que de repente nem conhece a gente Não viu a gente A gente provavelmente vai apostar Nos grandes hits do rock Pra que a gente crie Essa identificação imediata E a gente possa cantar junto Aproveitar esse público Perto da gente, né? As vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Tá certo, Camila Muito obrigada por conversar com a gente Essa foi a banda B3 Que vai estar aqui na estação das docas No projeto Rock na Orla No dia 23 Mas o projeto também tem Outras apresentações Começa amanhã Nesse sábado Com a banda Toma Rock E também tem show Da banda Geus Rock Dia 30 É sempre gratuito Com entrada A partir de 18 horas O Nazaré Notícias Fica por aqui Um ótimo fim de semana E até segunda-feira E até o próximo fim de semana E até o próximo fim de semana